o salve pessoal tudo bem com vocês você que não me conhece eu me chamo ezequiel silva estou aqui em manaos capital do amazonas que a capital mais populosa da região norte do país com seus mais de 2 milhões de habitantes não tá mostrando aqui a rodoviária da cidade é que é considerada aí uma das piores do Brasil entre capitais acho que a pior que Porto Velho aí já deu uma destruiu a antiga que a de Porto Velho era considerada a pior já destruiu e tá uma provisória que previsão em 2024 e seja inaugurada nova rodoviária de Porto Velho que você tem vai se tornar uma das melhores do do Norte do Norte a melhor do Norte que da minha opinião que eu acho é de Rio Branco do Acre inaugurada em 2012 então aqui tem restaurante ó quentinha a partir de 25 reais o almoço asa tudo que é forte é que já gostei dos ônibus em local climatizado logo ali tem um correio tem fila ali e aqui a Eucatu Nex e Solimões Eucatu que tem sede em Cascavel no Paraná e tá cheio viu a sala VIP aí da Eucatu não sala VIP não que não ia ter cadeiras aí um abraço aí pessoal da Eucatu é só comprar de passagem mesmo e são seus principais destino aqui e aqui tem a Manaus Porto Velho viu que é pela 319 uma aventura e tanto então a empresa de transporte essa nem que anda Bahia não viu deixa de passagem expresso trans Amazônica a agência de passagem e logo ali o Correio e agora as 12h30 a tem UBS aqui pessoal não recomendo tá é pegando não eu não sabia a procedência Uber mesmo o transporte mexendo passando galera ali de perna ali eu não sei se é alguém importante aí ver a situação da rodoviária né a falta de estrutura precariedade engraçado o banheiro ali é dois reais tem que pagar para utilizar o banheiro eu creio que o banheiro aqui é quem tiver com a passagem deve ser gratuito e o banho é quatro reais a matu o fato que é bem grande também principal linha Roraima o Roraima Porto Velho e Rio Branco no ar Rio Branco deve ter conexão é o que é de ônibus o cabura aí essa daqui é chique cara essa daqui é engraçado que elas aqui elas não mostram as linhas o cara e o cara de ser aeroporto aqui ó o padrão da empresa levado ar-condicionado cafeiteira água álcool em gel cadeira antiga a rapada aeroporto o espaço aí é sofisticado se queira tu e se queira tu eu vi ela lá no e o o maitá e no aqui para ali na BR-230 criança amazônica e são as principais ali ó lá o maitá realidade essa daqui deve ser especialista em atoleira a farmácia né quem tiver aquela dor de barriga aqui são os bancos que o pessoal costuma esperar e guarda-volume é sete reais chover governo do estado do Amazonas super tendência estadual de navegação e portos ali piso superior não sei o que não vai ser acesso restrito ali no de frente tem uma agência reguladora logo aqui tem um banco 24 horas perto da conveniência e cadê a NTT aqui hein e ela fiscaliza ali tem uma balança e a NTT ali ó tem ninguém na NTT vazio novo aqui ó tem um novo endereço do escritório da NTT aqui o novo endereço se mudou que a agência reguladora do transporte terrestre federal só interestadual eles fiscalizam aqui ó a matou as principais minhas dela aí ó a matou também no ar-condicionado aqui é embarque e logo aqui desde desembarque deixa eu ver é engraçado que eu desci aqui no ônibus então é desorganizado aqui ó e aqui aí o catupo o semileiro tá classificação com que o cabo engraçado que aqui tem até coisa de carro aqui também junto e você vê né a precariedade da rodoviária eu falei a de Porto Velho como era a pior que eu entre Capitais é considerada fez fizeram uma pesquisa aí aí Porto Velho agora tem uma nova ou vai fazer uma já tem construção a nova rodoviária e tá em uma provisória já de Manaus aqui continua eu quero ver a de Macapá né que a Macapá não tem transporte Macapá no Amapá não tem transporte interestadual é só intermunicipal para quem não sabe Amapá não tem como acessar via terrestre aqui ó e ali tem um apoio ali de refugiados da Venezuela e inclusive ali já tem um uma pichação ali com o símbolo de uma facção do Rio de Janeiro e também fichado bem na negócio ali tá bem suja e também lixo de Porto Velho a Manaus saída às 14 horas cara pensa no solzinho quente viu a pessoal e você que vim me criticar falar que eu tô difamando a cidade rodoviária por favor reclame com o prefeito reclame com o governador não vem reclamar comigo não o turista ser recebido desse jeito assim é os visitantes da cidade então tem muita gente que tem que acreditar igual a de Porto Velho eu fiz o vídeo lá mostrando que a rodoviária lá é precária e tinha gente que criticava não tá difamando a cidade etc ó você vê aqui esgoto cara e você vê a precariedade do local e a transamazônica essa empresa aqui conheci não é tipo um beco aqui o expressão da Amazônica vai ter o apagado linha não identificada a sujeira a sujeira sem chão aí o outro cara aqui é um três e cinquenta será eu acho não tá apagado ali e aqui é a Siqueira Tour Turismo tá errado aí o itinerário e esse é motor dianteiro daqui deve pegar a chave de chão e se queira tu com certeza e agora esse daqui tá alto viu a suspensão dele expressa dentro da Amazônica será qual o destino é a altura desse daqui né né é fazer um rali ó castanho quem sabe dizer onde que é castanho deve ser aqui no Amazonas né e lotado cheio de gente você tem um canal do YouTube tá tudo bem inscrever no canal dele ó deixa muito joinha e ó inscreve muito e comenta vídeo muito bom e valeu aí ó tá recebido bem aí ó e não vai lá em cima da altura desse motor dianteiro aqui ó viagem 1050 o caralho e a altura da suspensão aí com a guerra isso aí ó bora pegar ele aí para castanho pessoal e até água ali ó um galão de água então é isso pessoal se você assistiu até aqui meu muito obrigado não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar contribui bastante o crescimento e quem quiser entrar em aqui nesse contato meu Instagram o turista meia um e olha como eu tô aí ó só o suor quente viu tá fazendo 36 graus aqui no momento e eu esqueci aqui passar batido assim preso e todos tem tem que ter ar-condicionado ó o azul a não que é empresa aérea é a empresa aérea aí quem quiser comprar uma passagem fui até a próxima